O que está acontecendo na Câmara? Todos, em piedade, sabem o que está acontecendo na Câmara e, em especial, a recusa da Câmara de investigar as denúncias feitas contra o prefeito. Por irregularidades em contratações sem licitação. Supostas irregularidades. Uma denúncia não é apresentada na Câmara para ver se a Câmara aceita ou não como uma decisão de uma condenação do que foi atribuído ao prefeito. A aceitação de uma denúncia é simplesmente a porta aberta para uma investigação. Pois bem, os vereadores, em relação a essa denúncia, não a aceitaram. Portanto, a denúncia simplesmente foi jogada fora e era como se não tivesse existido. Foi incrível isso. Mas, enfim, a decisão foi essa. Em razão deste evento, assim, que eu achei danoso para a cidade, eu solicitei de cada vereador que se manifestasse sobre o que ele achou da denúncia. Cada vereador. A maioria votou pela não aceitação, mas todos devem ter tido uma posição sobre a denúncia. vereadores são representantes da população. Então, não podem esconder nada. Eu fiz o convite para essa manifestação e até agora não recebi nenhuma manifestação, nenhuma aceitação ao meu convite. Eu estou renovando o convite. Vereadores precisam ser transparentes. Até a próxima!